Tendo em atenção que estou constipado, não poderia imaginar uma altura mais apropriada para fazer um vídeo sobre os vírus. Um vírus. Vírus que no plural também é vírus. Na minha opinião, este tema, os vírus, são, até determinado ponto, um dos temas mais fascinantes de toda a biologia. Porque os vírus estão numa penumbra, estão numa fronteira entre o que é mundo inanimado e o que é vida. O que é vida? Se olharmos para nós próprios, ou... Ora bem, a vida é uma daquelas coisas que observamos e expressamos logo que é ou não é vida. Se virem algo que nasceu, cresceu, que está em constante mudança, talvez se mexa ou talvez não, metaboliza substâncias que a rodeiam, reproduz-se e finalmente morre, podem afirmar, isto provavelmente é vida. E a maioria das formas de vida que conhecemos seriam descritas com estas características. Com estas características podíamos descrever-nos a nós, humanos, as bactérias, as plantas, neste momento estou a destruir por completo o sistema de classificação taxonómico, mas tendencialmente reconhecemos a vida quando a vemos. Mas todos os vírus são um aglomerado de informações genéticas envolvidas por uma proteína, envolvidas por uma cápsula proteica. Deixem-me desenhar aqui, digamos. E a informação genética pode estar codificada sob diversas formas. Pode ser sob a forma de RNA, pode ser sob a forma de DNA, pode ser RNA de cadeia simples, RNA de cadeia dupla. Para RNA de cadeia simples vou pôr aqui dois S's, do inglês de single-stranded. Como o DNA aqui possui uma cadeia dupla, posso pôr aqui DS, de double-stranded. Mas a ideia geral, e os vírus aparecem com todas estas variações, é que os vírus possuem uma informação genética, possuem uma cadeia de um ácido nucleico, que pode ser um RNA de cadeia simples, ou um RNA de cadeia dupla, ou ainda DNA de cadeia dupla ou de cadeia simples. E esta informação está contida, está armazenada, dentro de um envólucro proteico, conhecido por cápside. E o desenho clássico? O desenho clássico de um vírus é semelhante a este. Temos um icosaedro, parecido com este que estou aqui a tentar desenhar. Deixe-me ver se lhe consigo fazer justiça. É algo assim. E nem todos os vírus têm obrigatoriamente este aspecto. Há milhares de tipos de vírus e estamos a abordar este tema de uma forma muito superficial. Estamos apenas a tentar perceber o que são os vírus, que tipos de vírus é que podem existir, e como é que estes conseguem essencialmente replicar-se. Mas vamos falar disto mais à frente. Suspeito, no entanto, que, de alguma forma, devem existir todas as formas possíveis de replicação no mundo dos vírus. Mas, na realidade, são estas proteínas, são estas cápsides proteicas, constituídas por estas pequenas proteínas, postas todas juntas e no seu interior, possuem material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA. Deixe-me desenhar aqui agora o material genético. Normalmente, as proteínas não são transparentes, mas, se o fossem, veriam algum material genético dentro da cápsia. Mas a questão que fica é, isto pode, isto pode ser considerado vida? Parece-me inanimado. Não cresce, não se modifica, não metaboliza substâncias, deixado no seu canto apenas com os seus recursos, esta coisa apenas fica parada. Fica parada como um livro esquecido sobre uma mesa. Apenas fica por ali. Não irá sofrer qualquer alteração. Mas o que acontece é, e a discussão pode agora aquecer, vocês podem afirmar, posto assim, sendo um vírus um aglomerado de moléculas, não podemos considerar os vírus como sendo vida. Mas, de repente, quando postos em contacto com organismos que consideramos como representantes daquilo que é a vida, a história muda. Os vírus começam a assemelhar-se a uma forma de vida. O que acontece, o exemplo clássico, o exemplo clássico é um vírus que se liga a uma célula. Deixem-me desenhar isto aqui, um pouco mais pequeno. Digamos que este é o meu vírus. Vou desenhá-lo como sendo um pequeno hexágono. E o que faz é que se liga a uma célula. Pode ser a qualquer tipo de célula. Pode ser uma célula bacteriana, pode ser uma célula vegetal, pode ser uma célula humana. Vou desenhar a célula aqui. Normalmente as células são muito maiores do que os vírus. Se a célula possuir uma membrana celular, que não possua uma parede celular à sua volta, os vírus descobrem uma forma de entrar. Por vezes, essencialmente, fundem-se com a membrana. Não quero agora, não quero complicar muito o assunto, mas os vírus possuem por vezes a sua própria pequena membrana. Mas mais à frente falaremos acerca da origem desta membrana. Então, os vírus podem possuir a sua própria membrana, como esta, que envolve a cápside. Depois, estas membranas fundem-se e possibilitam a entrada do vírus na célula. Este é, então, um método. Outro método, e os métodos usados raramente são os mesmos. Num outro método, o vírus, baseado em proteínas receptoras presentes na superfície do vírus e nas membranas da célula, consegue convencer a célula de que tem de entrar. Na realidade, isto funciona como um cavalo de Troia. A célula não quer permitir a entrada dos vírus. Então, o vírus tem que, de alguma forma, convencer a célula de que não é uma partícula estranha. Mas sobre este tema, sobre como entram os vírus nas células, poderíamos gravar centenas de vídeos. É um campo de investigação muito ativo e todos os dias surgem novas informações. Então, por vezes, um vírus é absorvido pela célula. Talvez a célula considere o vírus como sendo uma partícula necessária ao seu funcionamento e a célula envolve o vírus com a sua membrana celular. Assim. A célula envolve o vírus, assim, e a determinada altura, estas zonas da membrana fundir-se-ão, permitindo a entrada do vírus. Este processo é conhecido por endocitose. Já o abordarei em seguida. A célula transporta o vírus para o seu citoplasma. É uma endocitose. Este processo não ocorre apenas com os vírus, mas é um dos mecanismos que possibilitam a entrada dos vírus. Há situações onde a célula em questão, como no caso das bactérias, em que as bactérias possuem estruturas rígidas que envolvem externamente as células em si, vou fazer noutra cor. Então, digamos que isto é uma bactéria. Esta bactéria aqui possui uma carapaça rígida. Neste caso, os vírus não chegam a entrar na célula. Eles ficam na parte externa da célula. Este desenho não está a ser feito à escala. O que acontece é que eles injetam o seu material genético no interior da célula. Como dá para perceber, há uma imensidão de mecanismos que possibilitam a entrada dos vírus nas células. Mas não é este o nosso objetivo. O que é interessante é que os vírus entram na célula e, depois de entrarem na célula, libertam o seu material genético na célula. Este material como que fica a flutuar no citoplasma. Se o material já estiver sob a forma de RNA, até posso imaginar quase todas as formas que os vírus têm para funcionar na natureza, que possivelmente existem na natureza, mas ainda não foram descobertas. Mas aquelas que já foram descobertas funcionam de todas as formas possíveis. Se a molécula for uma molécula de RNA, este RNA poderá quase de imediato ser usado para... Essencialmente, digamos que este é o núcleo da célula. Este é o núcleo que normalmente possui o DNA da célula. Deixe-me fazer o DNA com outra cor. Mas o DNA é transcrito. É normalmente transcrito em RNA. Numa célula normal, numa célula não infetada, o RNA abandona o núcleo em direção aos ribossomas. E, junto dos ribossomas, o RNA, que é um RNA mensageiro, em associação com o tRNA, origina estas proteínas. O RNA transporta uma mensagem capaz de codificar proteínas diferentes. Falarei disto num outro vídeo. Estas proteínas são formadas e podem ser usadas em diferentes estruturas celulares. Mas o nosso vírus tem a capacidade de sequestrar este processo aqui, de isolar este mecanismo. Este RNA de origem vírica apropria-se deste mecanismo e usa-o como o RNA da célula o faria e começa a produzir as suas próprias proteínas. Como é óbvio, não codifica as mesmas proteínas que estão aqui desenhadas, mas, frequentemente, as primeiras proteínas sintetizadas destroem o DNA e o RNA da célula, para que estes não entrem em competição pelos mesmos mecanismos. Então, promove a síntese das suas próprias proteínas e estas proteínas servem para a síntese de novas cápsulas víricas. Então, estas proteínas servem para a construção de mais e mais cápsulas víricas. Ao mesmo tempo que ocorre a síntese destas proteínas à replicação deste RNA vírico utilizando os mecanismos da própria célula. Se deixado ao abandono, apenas com os seus próprios mecanismos, nada aconteceria. No entanto, quando dentro de uma célula é capaz de utilizar toda a maquinaria celular para fomentar a sua própria replicação. E acaba por ser fascinante a bioquímica necessária para que estas novas moléculas de RNA vírico encontrem o caminho para entrarem para o interior destas cápsulas. E logo que o número de novos vírus seja suficiente e estiverem esgotados todos os recursos da célula, os vírus, estes novos vírus que se replicaram usando todos os mecanismos da célula, descobrirão uma qualquer forma de sair da célula. Uma das mais típicas, bem, não quero dizer típica, pois ainda não conhecemos todos os tipos de vírus que existem. Bem, uma forma de saída mais falada é quando há um número suficiente de vírus, eles libertam proteínas ou constroem proteínas com recurso aos mecanismos da célula, depois nós podemos sintetizar sozinhos, que levam a célula a autodestruir-se ou então provocam a dissolução da membrana celular. Então, dá-se a dissolução da membrana e ocorre a lise celular. Deixem-me apontar aqui. Ocorre a lise celular. E lise celular significa que a membrana celular desaparece e todos os vírus ficam livres. Falei há pouco que alguns destes vírus possuíam uma membrana externa. Como conseguiram esta membrana bifosfolipídica? O que acontece é que, em alguns casos, após a replicação dentro de uma célula, após a replicação dentro de uma célula, a sua saída não provoca a morte, não tem que provocar a lise celular. Tudo aquilo que descrevi até agora retrata casos específicos da forma como alguns vírus podem funcionar. Os vírus exploram todos, ou melhor, os diferentes tipos de vírus efetuam quase todas as combinações possíveis que podem imaginar para a sua replicação e para a codificação de novas proteínas e depois para a sua saída da célula. Alguns vírus apenas promovem o aparecimento de um gomo, de uma protuberância na superfície celular. Depois, como que empurram a parede celular? Parede não, não posso falar em parede celular aqui. Eles empurram a membrana celular externa. E quando empurram a membrana celular, carregam consigo um pouco dessa mesma membrana. Quando o vírus sai da célula, leva consigo um pouco da membrana. Agora, podem imaginar a utilidade desta pequena membrana que envolve o vírus. Agora, com esta membrana, o vírus assemelha-se a esta célula. Mais tarde, quando quiser infetar outra célula como esta, não será identificado como uma partícula estranha. É uma forma muito eficaz de mascarar a realidade, de se assemelhar a algo que não é. E se são da opinião que isto não é suficientemente assustador, que sequestrar o DNA e todos os mecanismos de replicação de uma célula não é suficientemente assustador, ficam a saber que há vírus que podem mesmo alterar o DNA de um organismo. Um dos exemplos mais comuns é o caso do VIH, o vírus que provoca o aparecimento da sida. Deixem-me escrever aqui. VIH, que é um tipo de retrovírus. Retrovírus. É apesar de tudo um vírus fascinante, porque o que faz é... Os vírus possuem RNA na sua constituição. Possuem RNA. E quando entram numa célula, digamos que já estão dentro de uma célula, estão dentro desta célula assim, e, na realidade, carregam consigo uma proteína. Cada vez que pensarem, onde foi produzida esta proteína? Lembrem-se de que tudo isto foi produzido numa célula qualquer. Estes vírus usaram outras células, os seus aminoácidos, os ribossomas, os ácidos nucleicos e toda a maquinaria da célula para se replicarem. Portanto, qualquer proteína que possuam foi produzida noutra célula. Então, carregam consigo uma proteína chamada transcriptase reversa. E a transcriptase reversa tem a capacidade de construir uma cadeia de DNA a partir do RNA vírico. Então, o RNA origina um filamento de DNA. Quando isto foi descoberto, foi uma grande surpresa, pois sempre se pensou que era o DNA que era transcrita em RNA, e não o contrário. Isto como que destruiu este paradigma. Mas codifica o DNA a partir do RNA, e se isto não vos parece suficientemente mal, há também a incorporação. Há a incorporação desse DNA vírico no DNA da célula hospedeira. O DNA do vírus fica integrado no DNA da célula hospedeira. Digamos que o amarelo é o DNA da célula hospedeira. E este é o seu núcleo. Na realidade, o vírus afeta o código genético do hospedeiro que está a ser infetado. Quando fiz os vídeos sobre as bactérias, disse que por cada célula humana há cerca de 20 células bacterianas. E as bactérias vivem connosco. Algumas têm a utilidade, fazem parte do nosso corpo, representam 10% do nosso peso seco. Mas as bactérias usam-nos como se fôssemos o seu transporte, não mudam aquilo que somos. Mas estes retrovírus, na realidade, alteram o nosso código genético. Levo isto muito a peito. Os meus genes definem quem eu sou. Mas estes indivíduos entram nas minhas células e alteram a minha estrutura genética. E após a incorporação no DNA, sempre que ocorrer um processo natural de transcrição de DNA em RNA e tradução de RNA em proteínas, há a formação de proteínas víricas. Proteínas que servem. Às vezes estes vírus mantêm-se dormentos, não fazem nada. Mas às vezes, talvez por influência de fatores ambientais, em determinados momentos, são ativados e recomeçam o processo de codificação, que conduz à formação de mais vírus. Mas esta produção é codificada diretamente a partir dos organismos, a partir do DNA celular dos organismos hospedeiros. Os vírus passam a integrar o organismo. Quer dizer, não consigo imaginar uma forma mais íntima de tornar-se parte de outro organismo do que integrar o seu DNA. Não consigo sequer encontrar uma forma para definir o que é um organismo. E se isto por si só não for estranho o suficiente, só para que saibam, esta noção aqui, quando um vírus integra o DNA de um organismo, isto é chamado de provírus. Um provírus. E se isto por si só não for estranho o suficiente, há estimativas. Se isto enfrentar uma célula no meu, não sei, no meu nariz, ou no meu braço, e como todas estas células realizam a mitose, todas as células que resultem deste processo, todas serão geneticamente iguais. Terão o DNA vírico. Bom, pelo menos os meus filhos não serão afetados. Pelo menos este código não será integrado na minha espécie. Mas o que acontece é que os vírus não infectam apenas as células tomáticas. Também podem infectar as células germinativas. Pode infectar uma célula germinativa e, como já vimos, são as responsáveis pela produção dos gâmetas. Nos homens são os espermatozoides e nas mulheres são os óvulos. Mas podem agora imaginar que, uma vez infectadas as células germinativas, uma vez alterado o DNA das células germinativas, o código genético do vírus será transmitido ao meu filho ou à minha filha, que, por sua vez, transmitirão esse código à descendência deles. Esta ideia, só por si, é... pelo menos para mim, é vagamente assustadora. As pessoas estimam que 5% a 8%. Esta informação leva-nos a pensar o que é que somos nós na realidade. E há quem estime que 5% a 8% do genoma humano têm origem em vírus. Quando falei nas bactérias, disse que estas como que nos usavam como uma boleia. Agora, a estimativa atual, e perdi algum tempo a pesquisar, em alguns locais encontrei valor 5% e noutros 8%. São projeções, não há certezas. A investigação é feita por comparação do nosso DNA com o DNA de outros organismos. Mas estima-se, então, que 5% a 8% do genoma humano têm origem em vírus. Têm origem em antigos retrovírus que incorporaram o seu código genético em células germinativas humanas. E incorporaram o seu código no DNA humano. Estes são conhecidos por retrovírus endógenos. Retrovírus endógenos. E isto é surpreendente. Não nos é dito que estas coisas nos vão acompanhar, que nos ajudam ou que nos prejudicam. É-nos dito que somos. Na realidade, 5% a 8% do nosso DNA tem origem nos vírus. E este é outro fenómeno que conduz à variabilidade genética, porque os vírus, acho que podem chamar a isto uma transferência horizontal de DNA. Podem imaginar que quando um vírus migra de uma espécie para outra, quando passa da espécie A para a espécie B, se sofre ao longo do percurso uma mutação que lhe permite entrar nas células de B, pode levar consigo, pode transportar o DNA que lhe permite ser o que é. Mas por vezes, quando inicia a codificação para estes outros indivíduos, digamos que isto aqui é um provírus, onde à azul temos o código genético original do vírus e à amarelo temos o DNA do organismo, digamos o DNA histórico do organismo. Por vezes, quando se replica, pode levar consigo pequenos segmentos do DNA de outro organismo. A maior parte do DNA será o DNA vírico, mas pode acontecer que, quando ocorrer a transcrição e a tradução, pode levar algum deste DNA. Pelo menos, quando ocorrer a tradução e a replicação em si, pode levar consigo algum DNA do organismo prévio. Na realidade, transporta pequenos segmentos de um organismo e integra estes segmentos no DNA de outro organismo. Transporta DNA de um membro de uma espécie para o DNA de um membro de uma outra espécie. O que acontece é que há o cruzamento de informação genética entre espécies diferentes. De repente, ficamos com esta ideia de que o DNA pode saltar entre espécies. Eu não sei. Para mim, faz-me apreciar a ligação que existe entre todas as espécies. Como espécie definida que somos, pensamos que só poderá haver cruzamentos genéticos dentro da nossa espécie e que só assim poderá aparecer alguma variabilidade dentro da população humana. Mas os vírus introduzem esta noção de transferência horizontal via transdução. A transdução horizontal poderá ser vista assim. Quando replico este vírus, posso levar comigo um pouco do DNA do organismo hospedeiro e infeto esse DNA no próximo organismo. Na realidade, temos um código genético que como que salta de organismo em organismo. Há uma... como que há uma unificação de toda a vida baseada em DNA, que é a base da vida conhecida que existe no planeta. E se tudo isto, tudo isto, não for ainda suficientemente assustador e é melhor deixar a parte mais assustadora para o fim. Podemos falar sobre uma imensidão de classes de vírus. Mas é bom que, por agora, compreendam alguma da terminologia associada aos vírus. Quando um vírus ataca uma bactéria, quando um vírus infeta uma bactéria, o que acontece de forma muito regular, estudamos estes processos porque podem ser uma boa alternativa aos antibióticos, então, os vírus atacam as bactérias. Por vezes, as bactérias são mais perigosas para os vírus do que os vírus o são para as bactérias. Mas, neste caso, aqui, temos os chamados bacteriófagos. Bacteriófagos. E já disse que as bactérias têm o seu próprio DNA. Mas, como têm estruturas rígidas na parte externa, os vírus injetam o seu material genético no interior da bactéria. E quando falam em DNA, têm que ter em mente o conceito de pró-vírus. Então, quando um vírus lisa, este exemplo aqui ao lado é conhecido por ciclítico. É apenas terminologia. E é sempre bom saber isto quando estamos a fazer um exame de biologia que aborda este tema. Quando o vírus incorpora o seu código genético e permanece num estado durmente, quando incorpora o seu código genético no DNA do organismo hospedeiro e fica num estado de dormência durante algum tempo, é conhecido por ciclo lisogénico. E, normalmente, o pró-vírus é essencialmente um vírus que está num ciclo lisogénico nos eucariotas, em organismos possuidores de uma membrana nuclear. Geralmente, quando as pessoas falam do ciclo lisogénico, referem-se ao material genético com origem vírica que permanece num estado de dormência no genoma de uma bactéria. Referimos-nos ao DNA com origem no bacteriófago que permanece num estado de dormência durante algum tempo no DNA da bactéria. Para ficarem com uma ideia do aspecto do bacteriófago, com uma ideia do aspecto, aqui, fui buscar estas duas imagens à Wikipédia. Uma é do CDC, Center for Disease Control and Prevention. Isto é, na realidade, estes pontos verdes. Esta imagem foi colorida. Penso que, inicialmente, a imagem deveria estar a preto e branco. Estes pontos verdes que se encontram em toda a superfície. Esta coisa grande que veem aqui é um leucócito. É um glóbulo branco que faz parte do sistema imunitário humano. É um glóbulo branco. Glóbulo branco. E o que observam a emergir da superfície, o que veem a surgir da superfície deste glóbulo branco, isto serve também para ter uma noção da escala. São vírus VIH do tipo 1. E é por isto que, se estiverem familiarizados com a terminologia, é por isto que o VIH é o vírus que infeta, acho que posso afirmar, que infeta os glóbulos brancos. A SIDA é a síndrome que vos afeta, uma vez que o vosso sistema esteja enfraquecido ao ponto. Não se esqueçam que, quem é doente de SIDA, sofre com infecções que, noutras pessoas, com um sistema imunitário normal, nem sequer se desenvolveriam. Isto é assustador. Estas coisas entraram dentro desta enorme célula, usaram os mecanismos da própria célula para replicar o seu próprio DNA, ou melhor, o seu próprio RNA, e utilizaram os mecanismos da célula para produzir as suas cápsides proteicas. Brotaram da superfície celular e levaram consigo um pouco da membrana celular. E, ainda por cima, poderão ter deixado algum do seu código genético misturado no DNA da célula infetada. Na realidade, transformaram por completa a célula. Esta é outra fotografia arrepiante. Estas estruturas aqui são bacteriófagos. São bacteriófagos. Bacteriófagos. E mostra aquilo que vos falei antes. Esta é a bactéria. Aqui está a sua parede celular. É dura. Então, é difícil a penetração na célula. Os vírus não podem atravessar ou fundir-se com a membrana. Os vírus são obrigados a ficar no exterior da célula. Ficam fora da bactéria. E, essencialmente, injetam o material genético no interior. No interior da bactéria. Só de olhar para os tamanhos, podem imaginar. Isto é uma célula. E parece, nesta fotografia, um planeta ou algo semelhante. Isto é uma bactéria. E estas coisas aqui são muito mais pequenas. Possuem mais ou menos um centésimo do tamanho da bactéria. E aqui são muito menores do que o centésimo que vos falei aqui ao lado. É extremamente difícil filtrar estas partículas. Elas são tão pequenas que se torna muito difícil mantê-las fora. São partículas muito, muito pequenas. Podem pensar que estes vírus são algo exóticos. Quando falam em vírus, podem pensar em coisas como o VIH, como o vírus do Ébola, ou o vírus da SARS, Síndrome Respiratório Aguda Grave, em português. Têm razão. Mas os vírus provocam doenças mais comuns, como o vírus que provoca a constipação que me afeta hoje. Hoje estou constipado e estou constipado porque tenho alguns vírus que infetam os tecidos nas minhas fossas nasais e estão a causar estas escorrências nasais e outros sintomas. Os vírus também são responsáveis por doenças como a varicela, como a herpes simples, como as constipações. Basicamente, os vírus estão por todo o lado. Posso quase garantir que possuem, enquanto estão aí parados a ver este vídeo, que possuem alguns vírus no vosso organismo. Eles rodeiam-vos, mas é muito... não sei... Filosoficamente é uma questão muito complexa, pois comecei com uma questão. São os vírus vida? No início mostrei que, basicamente, são apenas proteínas a envolver um fragmento de uma molécula de ácido nucleico. E esta coisa, quando fora de uma célula, não faz nada. Não parece vida, não se move, não possui um metabolismo, não come, não se reproduz. Mas, de repente, quando pensamos naquilo que fazem a uma célula, na forma como usam as células, na forma como se reproduzem, em termos de linguagem de negócios, podemos afirmar que possui uma estratégia de ativos. Os vírus não precisam de ter toda a maquinaria, porque podem usar a maquinaria de outros para promoverem a sua replicação. Quase que podemos afirmar que é uma forma de vida mais inteligente. Não tem os problemas que outras formas de vida possuem. Os vírus fazem-nos questionar o que é a vida e até o que somos nós. Somos estas coisas possuidoras de DNA ou somos um mecanismo de transporte para o DNA? E a vida será isto? Estas infecções virais são apenas lutas entre diferentes formas de DNA ou RNA ou outras moléculas? De qualquer forma, fica só a ideia. Não vou agora seguir este caminho mais filosófico. Espero que tenham compreendido o que são os vírus e porque são, para mim, os mais fascinantes pseudo-organismos em toda a biologia.